Pedrona Não és tu um discípulo desse tal Jesus? Não! Não sou eu! Você não faz certeza que é você! De certo que confundiu com alguém! Não quero te esforçar! Você é um deles! Você não me engana! Já disse que não conhece homens! Me deixa em paz! De fato? Este aqui também estava montando a Nazarene! Por que ele é Galileu? E eu te vi no monte quais estão na Nazarene! Estou um todo louco! Já disse que não conhece homens! Me deixa em paz! Valeu. Anda, Bebe! Vamos! Vamos! Para, Gaiudeu! Claudes! Levanta! Vai, Jesus! Vamos! Levanta, rei! O que foi, rei? Está cansado! Volta! 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 Vai! Volta! Vai! Volta! Vai, rei! Fecha! Eu não queria te negar! Perdão! Perdão, Fecha! Eu não queria te negar! Perdão! Perdão! Perdão!